A gente está com muita saudade desse São João, né? De qualquer forma que traga o São João pra gente, a gente está pra abraçar a causa, a gente quer parabenizar o governo do estado do Maranhão, que está com uma ideia brilhante desses 60 dias e a gente estava com muita saudade. Então agora é só brincar e se divertir. Vamos vivenciar a nossa manifestação folclórica, que é grande, diversificada, muito rica. Nós devemos nos orgulhar disso. Mais de 5 mil pessoas aqui prestigindo a nossa ponte, eu preciso que virou mais um marco cultural aqui do nosso estado. Um grande sucesso. Esse é o governo do estado dando de presente mais um evento cultural pra nossa população.